Bonito assim bonito, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, gente, começou o diário de mudança. Teve muitas que falaram, Bina, você vai gravar tudo pra gente, né? Com certeza, né, gente? Vou gravar. Gente, eu tô com o cabelo cacheado assim e tô com maquiagem. Hoje eu não tô com cara de pia, porque eu tava gravando vídeo empresarial, tá? Aí eu fiz uns cachinhos aqui no cabelo, né, pra ficar bonita. Fiz uma maquiagenzinha assim, ó. Né, gente? Eu fiz aquele aparelho, que já tem resenha aqui no canal, da Resistir Bomi. Ó como fica lindo os cachos. Ó, e conforme vai saindo, fica mais bonita ainda. Fica estilo Gisele Beach. Bom? Então, gente, vou gravar aqui o vlog pra vocês. Vou começar a tirar tudo aqui do guarda-roupa. Ontem minha mãe veio aqui e trouxe uns sacos bem bons, gente. Sabe esses sacos de lixo reforçado? Ela comprou lá na casa de material de construção. Da outra vez que eu mudei, eu também comprei lá. E vai ser pauleira, mas em tudo dá glórias a Deus, né, gente? É, vou começar aqui pelo guarda-roupa. Vou tirar tudo, então, já vou colocar no saco, né? Mas eu vou separar também algumas roupas que eu vou usar durante a semana. Porque já pensou? Colocar tudo no saco e depois não sabe onde tá as roupas. Aí eu vou deixar numa malinha assim, separado, as roupas que eu vou usar durante a semana. Então, chega de falar, já deixa aquele like, se inscreve no canal e vem comigo. Aqui, ó, estão os sacos. Eu acho que minha mãe comprou 12 sacos. E, gente, ele é super resistente. Eu, particularmente, roupa eu não gosto de colocar na caixa, eu gosto de colocar no saco. Todas as vezes que eu mudei, né, da casa da minha mãe quando eu casei, pra outra casinha e pra essa casa, eu colocava no saco, gente, porque eu acho melhor. Olha só como ele é resistente e ele é enorme também. Aí eu vou começar aqui pela minha parte. Só que dessa vez eu vou fazer diferente. Vou seguir a dica de vocês. Quando eu fiz a outra mudança, eu tirei tudo do cabide e coloquei no saco. Aí teve muita gente que falou, Bina, já coloca no cabide, é mais fácil. Então, dessa vez eu vou fazer assim, gente. Tchau, 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 tchau. Achei a minha saia da faxina, gente. Tava perdida. Gente, teve muita gente que falou, Bina, eu tô assistindo falta da saia da faxina, que eu não sabia onde ela tava. Agora eu achei, ó. Aqui dentro dos negócios do body. Ela tava no lugar errado, né? É por isso que eu não achei. Ai, gente. Então, bora lá, né? Pituca nem sabe, né, Pituca, que vai se mudar. Pra me barracar, né? Vou barracar na garagem, barracar no fundo, barracar no corredor, né, Pituca? Tem quintal. Tem quintal, né, Pitu? A mãe já passou por isso, né? Cadê o Léo? Ela não cortou. Será que ela sabe o que vai embora? A mãe não gosta de caixa não, mas outra vez, gente, a rede ia mudar. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo. Eu tava arrumando a sala com a minha mãe, a minha mãe ficou lá dentro das caixas, sabia? Ela parece que tava sentindo, né? Tipo, não me esquece. Eu vou também, tá? Ela acaba dentro das caixas. Aí, gente, nesse saco eu vou colocar um papel e com durex eu vou escrever cabide. Eu sei que é todas as roupas que estão no cabide, tá? Aí quando eu for arrumar lá na outra casa... Que da outra vez eu tirei os cabide, aí coloquei tudo no saco misturado. Aí, gente, foi uma... Vou pra lá, vou pra cá. Vou pra cá e colocava o cabide de novo. Procure, cadê? Cadê a caixa? Cadê, cadê? Sumiu. Aí dá mais trabalho, né? Cadê, cadê, cadê? A minha mãe tava pegando todas as meias e levando lá pra sala, pra cutuca, né? Aí eu vou separar as máscaras aqui também, né, gente? Pra... Meu Deus, é. Deixa eu mostrar isso assim, ó. Aí dá lavando. Dá só um guarda. Olha só, já tirei tudo daqui. Falta só tirar esse negocinho aqui de sabonete. É uma bom, gente. O guarda-roupa fica mais cheiroso. E esse cabide. Aí aqui eu vou colocar também no saquinho, que era aquele quadro que tava ali em cima da cama. Ai, tem isso aqui. Os quadrinhos que tá aqui. Esse bonequinho aqui eu vou guardar. Aí eu tô separando. Olha que lindo, gente. Foi do nosso casamento. Tudo que eu não quero, eu tô colocando ali no canto. Aí depois eu levo lá pra casa da minha avó. Aí minha avó dá pra obra da piedade. Dá pra quem precisa, né? Tem alguns quadros também. Acho que os quadros ela vai querer. Deixa eu pôr aqui. Oi, Mel. Tudo bem, Mel? Me dá um abraço. Me dá um abraço, Mel. Me dá um abraço, Mel. Me dá um abraço. Me dá um abraço, Mel. Me dá um abraço, Petuca. Me dá um abraço. Oi. Gente, olha o tamanho desse urso. Que lindo. Eu ganhei ele quando eu casei. Primeiro aniversário, depois de casar da Ana Lindeu. Ó lindo, né? Ó. Só que ele é enorme. Tem que ter um espaço melhor pra deixar ele. E quando eu deixo na cama, puxa a orelha dele, molde o nariz dele, né? Mel, aberto. Gente, foca na bagunça. Ó, elas estão doidas e eu vou pegar o urso. Tá vendo? Eu vou destruir. Vai, desce daí, vocês. Aí, gente, eu vou colocar essas blusinhas na sacola também. Bora lá, né? Prendi até o problema. O cidadão calou, ligou o ventilador. É, Mel. Tá vendo? Faceitinho, chequei. Mua, mua. 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 Oi gente, tudo bem? Passa aqui a parte da Sabina, já saiu tudo, saiu, esqueci o negócio ali, acho que é a bolsa, é a bolsa, e ainda tem que tirar o negócio aí do sabão, do sabonete, depois tira, beleza, aqui a parte da Sabina, tá vazio, deixa eu já tirar aqui pra não esquecer, agora pode falar que tá vazio, aqui, a parte do resto da área, aqui também, tudo zerado, tudo sacado, aí aqui as gavetas também, ó, vazia, tudo vazio, nada, 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 não tô em condição de zarpar, só desodorante aqui pra passar nosso vácuo, né, pra não ficar com cheiro de CC, Ah, o perfume tá na caixa separada, na verdade, né, pra gente passar, quando tá o abanho, aqui ó, também, tudo vazio, 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 deixa eu ver aqui, peraí, aqui tem um, ah, isso aqui tem os bonés do Ed, um exame, é até o exame da coluna, né, ó, e aqui também tá vazio, E aqui tá vazio, esses bonés, a gente vai colocando numa caixinha bem certinha, porque se deixar no saco, pode ser que... Não, amasse tudo, é, e o cinto tá separado aqui, porque é quando vai pra igreja, né, ó, gente, então tá tudo aqui, ó, nos sacos, tá bagunça, ó, aí tem umas caixas também que tem documento, tem o modificador, o ferro de passar, Tá? Aí agora, eu vou tirar as coisas aqui da sapateira, sapatos, né, e as bolsas. São poucos, né? Gente, será que é melhor colocar no saco ou na caixa? Acho que é melhor colocar no saco, né? É, é mais rápido. Então bora lá. Música Be free, be free, with me, be free. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliché. We're on the run, this is what we waited for. Let's go. Go on, Javarel. Go on, Javarel. Where are you? I don't know. I don't know. This is not. 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 Se inscreva no canal 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 Muitas beijocas Fiquem com Deus e tchau Dá tchau, pituca Ela quer aparecer de todo jeito Fala tchau, bonitinhas E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau